Olá, alunos do quinto ano, tudo bem? Espero que estejam. Vamos dar continuidade às nossas videoaulas? Bom, nós vamos falar hoje de magnetismo, né? Aí você vai trabalhar com o seu caderno, ok? Bom, o que seria magnetismo? Olha na tela, magnetismo se define como a capacidade de atração entre imãs, ou seja, a capacidade que um objeto possui de atrair outros objetos. Os imãs naturais são compostos por pedaços de ferro magnético ou rochas magnéticas, como a magnetita, que é essa rocha aqui, ó, essa pedra, óxido de ferro. Aqui é um composto químico, tá? É o ferro 3 e o oxigênio 4, tá? Então, esses aqui são compostos químicos que vocês vão trabalhar quando vocês estiverem lá no sétimo, oitavo, nono ano, ok? Mas é bom vocês já ir tendo uma noção, né? Vendo algumas coisinhas para não assustar, né? Quando encontrar. Os imãs artificiais são produzidos por ligas metálicas, como, por exemplo, níquel e cromo, né? Então, o que que quis dizer aqui no magnetismo? Que o magnetismo é aquela capacidade que um objeto tem de atrair o outro. Após que todos já brincaram com o imã, né? Se eu não me engano, eu levei vocês no laboratório e nós trabalhamos com o imã o ano passado, né? Então, nós vimos que um imã atrai outro ou ele tem a capacidade de atrair objetos metálicos, né? Bom, vamos ver aqui da continuidade. O fenômeno do magnetismo pode ser explicado através das forças de pólo. Por exemplo, os materiais possuem dois diferentes pólos. Quando entram em contato com outros materiais, os pólos iguais se repelem e os pólos opostos se atraem. Esse fenômeno recebe a denominação de dipolo magnético e pode ser considerado uma grandeza. A força do imã é determinada por essa grandeza. Os próprios átomos são considerados imãs, por exemplo, como pólos norte e sul. As bússolas magnéticas trabalham com base no magnetismo. Veja o processo de funcionamento. Então, aqui falou de fenômenos de magnetismo. Alguns objetos necessitam de um imã para poder funcionar. Aqui falou de átomos. Átomos são pequenas, a menor partícula existente em uma matéria. A bússola tem um imã e, por isso, ela vai se atraindo através desse imã que existe na bússola. Pode ver que ela tem uma posição norte e sul. Se for, por exemplo, norte com norte, eles se repulsam. Sul com sul se repulsam, quer dizer, se afastam. Agora, se for diferente, por exemplo, norte com sul, a tendência é ter uma atração. Os opostos se atraem. Então, aqui vai ter uma atração entre os imãs. Por isso que ela fica, às vezes, balançando a bússola. Aqui, eu tenho essa força de repulsão e atração é gerada pelo campo magnético. Aqui, nessas estruturas azul e vermelho, é como se fosse o imã. E todo imã tem um polo norte e um polo sul. Então, olha aqui, sul com norte se atraem. Norte com sul se atraem. Sul com sul se repelem, quer dizer, se afastam. Norte com norte se repelem. Então, vocês têm que colocar em mente que o magnetismo ocorre o seguinte. Os opostos se atraem. A igualdade se repelem. Isso aqui é importante. Ok? Bom, aí eu tenho aqui para vocês o material que eu vou estar enviando através do WhatsApp. Eu quero esse conteúdo aqui no caderno. Tudo bem? Aí, vocês assistem a aulinha, dá mais uma lida nesse conteúdo aqui e vai responder. Em quais móveis ou objetos de sua sala de aula ou de sua casa seria possível afixar um imã? Como esses de geladeira? Então, você vai colocar. Eu quero que copie, tá? No caderno e responda. De acordo com o esquema apresentado, coloque se repelem ou atraem. Aqui, vocês podem desenhar no caderno simplesinhos, tá? Um quadradinho partido no meio com um N e um S. Então, S com N, vocês vão falar se repelem ou se atraem. S com S, vocês vão falar se repelem ou se atraem. Ok? Bom, dando continuidade, agora nós vamos falar sobre preservando os recursos do planeta, né? Então, vamos começar aqui. Ao longo dessa unidade, tivemos a oportunidade de estudar diversas características dos materiais. As características apresentadas por um material são importantes para definir como ele pode ser utilizado na fabricação de determinados objetos. Mas você já parou para pensar de onde vêm esses materiais? Os materiais, os metais, a madeira, o plástico, a borracha, o vidro, papel e até mesmo recursos como água e o ar já estão disponíveis na natureza. Ou são produzidos pelo ser humano? A resposta é variável. Alguns recursos essenciais para a nossa vida são encontrados na natureza. E não é possível ao ser humano fabricá-los. Como é o caso do ar, da água, do solo. Outros que podem ser muito comuns em nosso dia a dia são feitos pelo ser humano. Mas quase sempre, para transformá-la, é necessário utilizar a matéria-prima. A matéria-prima são materiais retirados da natureza que podem ser usados ou transformados em objetos. Retirada da natureza e transformadas nas fábricas ou nas indústrias. Na cena ilustrada a seguir, são mostrados alguns exemplos de materiais comumente encontrados no ambiente urbano. Então, aqui eu tenho o vidro, a madeira, o tecido, a borracha, o combustível, o diesel, o papel, o plástico. Tudo isso, por exemplo, a lixeira aqui é de plástico. Quer dizer, foi usada a matéria-prima plástico. A bicicleta é feita a partir do metal. Então, a matéria-prima dela é o metal. Então, o pneu, ele é feito de borracha. A matéria-prima dele é a borracha. Observe no quadro a seguir as matérias-primas necessárias para a fabricação de algum dos objetos encontrados na ilustração anterior. Então, combustível, o diesel. Eu uso a matéria-prima, petróleo. Borracha de pneu, o látex, que é a borracha natural, extraído das árvores, seringueira. Borracha sintética, derivada do petróleo. O vidro, eu uso areia. Plástico, petróleo. Papel, celulose, substância obtida do tronco de algumas árvores. Tecido, pode ter diversas origens, plantas, algodão, animais, seda e lã, petróleo, tecido sintético. Madeira, árvores e metal, produzido com elementos extraídos do solo e das rochas. Os produtos sintéticos, sintéticos que foram fabricados, que não são naturais. O que é sintético é aquilo que não é natural. Então, o sintético, como o plástico, os tecidos, o vidro e a borracha do pneu, demoram muito tempo para se decomporem. Por isso, se jogados no ambiente, causam muito problema. Então, o que vocês vão estar fazendo para mim? Então, nós temos que saber que existem variedades de objetos que precisam de matéria-prima para ser transformados. Então, nós temos produtos naturais e aqueles transformados pelo homem, mas que necessitam de matéria-prima que vem da natureza. Então, aí eu formulei uma atividadezinha para vocês fazerem. Aqui, no material que eu vou estar enviando para vocês, tem essa atividadezinha. Anotar no caderno o tempo que cada produto listado, ficou faltando alguma coisa, listado abaixo, vamos colocar aqui, listado abaixo, leva para ser degradado. Então, plástico, borracha, pneu, vidro, combustível, diesel, tecido, madeira e metal. Não, degradado quer dizer destruído, sumir do meio ambiente. Se eu jogar uma sacolinha plástica, quanto tempo ela demora para sumir da natureza, ok? Então, pessoal, eu espero vocês na próxima videoaula, tá? O conteúdo da aula de hoje é pequenininho. Vocês vão copiar o que está nesse conteúdo que eu vou enviar no WhatsApp para vocês no caderno. Copia esse pequeno textinho, essas três perguntas, tá? E responda. E na próxima aula eu vou estar corrigindo, tá? Se possível, se for possível, fotografe a atividade do caderno e envia para mim no WhatsApp para eu poder olhar e ver como é que estão sendo feitas, ok? Então, quinto ano, um grande abraço e até a próxima aula.